Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo todas as informações do jogo Náutico Esporte Recife. Jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser jogado hoje, sábado, 18h30 no Estádio dos Aflitos. Vamos saber todos os detalhes desse jogo neste vídeo, mas antes eu peço a você, alô torcedor do Náutico, alô torcedor do esporte. Se inscreva no canal, se inscreva no canal porque eu sempre trago informações importantes do Náutico e também do esporte para você. Então se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Náutico Esporte, grande jogo, hoje 18h30 no Náutico. Os Aflitos pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do primeiro clássico dos clássicos na competição após uma década. O Náutico está na zona de rebaixamento com 12 pontos em 17º lugar, precisando da vitória para deixar o Z4 da Série B. Mais que isso, tem o técnico Roberto Fernandes pressionado por resultados no clube. O Timbu também quer quebrar o retrospecto do ano, em que ainda não conseguiu vencer o rival. Em dois jogos contra o Leão, foram duas derrotas, 3x2 na Copa do Nordeste e 2x1 no Pernambucano. O Esporte, por outro lado, entrou na rodada dentro do G4 do Campeonato. Hoje, com a vitória do Grêmio, o Grêmio assumiu a 4ª posição e o Esporte está fora do G4 momentaneamente. E precisa da vitória para recuperar a sua colocação dentro do G4. No rubro negro, o técnico Gilmar Dalpozo também trabalha sob pressão, sendo cobrado por uma melhora de desempenho do time. O jogo tem transmissão do Sport TV, com narração de Natália Lara e comentários de Cabral Neto, Fernanda Colombo e o PVC. Prováveis escalações, o Náutico do técnico Roberto Fernandes tem três modificações certas em relação ao último jogo contra o Sampaio Correia. O lateral direito, Vitor Ferraz, se recuperou de dores musculares e retorna ao time na vaga de Tassio. Carlão deve assumir o lugar do expulso Wellington, enquanto que Richard Franco volta de suspensão e será novamente titular. Durante a semana, o técnico Roberto Fernandes abriu o treino e esboçou uma escalação com os atacantes Chiesa e Robinho como titulares. Porém, o treinador tem fama de despistar o adversário antes de partidas importantes. Portanto, torna-se imprevisível a formação que vai a campo neste clássico. Variando na formação com dois ou três volantes nas últimas partidas, o treinador pode optar por um time mais precavido contra o Sport, colocando o volante Ralf, ou uma estratégia mais ofensiva optando pelo atacante Robinho. Provável escalação tem Lucas Perri no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Carlão, Bruno Bispo e Júnior Tavares. Ralf ou Robinho, Raul Dinei e Richard Franco formam o meio de campo e no ataque Jean Carlos, Pedro Vitor e Amarildo ou Chiesa. Quem está fora? Hereda, lesão de menisco, Brian, lesão no joelho, Luiz Felipe, lesão na coxa, Léo Passos, lesão de ligamento no joelho e Wellington que está suspenso. Pendurados, Carlão, Luiz Felipe, Jean Carlos e o Pedro Vitor. Já o esporte do técnico Gilmar Dalpozo, que encontrou a melhor formação do meio de campo com o volante Fabinho e o meia Giovani, destaques nas últimas partidas do Leão, o ataque, contudo, segue sob modificações. A principal dúvida está no centroavante titular, Parragues ou Kaique. Nas pontas, Luciano Juba tem presença garantida e o lado oposto está disputado por Jaderson e Raiva Negas. O goleiro Carlos Eduardo e o volante Pedro Nares voltam de suspensão, mas não vinham sendo titulares. O volante William Oliveira também volta a ficar à disposição, uma vez que participou dos treinos após o período afastado por dores no joelho. O Leão também tenta a volta do lateral direito Everton. Provável escalação do esporte tem Mailson no gol, Ezequiel ou Everton, Thierry, Sabino e Sander, Fabinho, Bruno Matias e Giovani, Jaderson ou Raiva Negas, Luciano Jubá e Parragues ou Kaique. Quem está fora o meia Denner por conta de uma pulbalgia. Pendurados o zagueiro Rafael Thierry, lateral direito Ezequiel, os volantes Ronaldo e William Oliveira, o meia Giovani e os atacantes Bill, Raiva Negas e Luciano Jubá. Na arbitragem, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA Rio de Janeiro. Árbitro assistente 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro. Árbitro assistente 2, Daniel do Espírito Santo Parro, também do Rio de Janeiro. Árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, VAR FIFA Rio de Janeiro. A VAR, Carlos Henrique Cardoso de Souza, do Rio de Janeiro. Observador de VAR, Éric Bandeira, de Pernambuco. Tá aí então as informações do jogo Náutico e Esporte aqui no canal Roberto Kodama. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, alô torcedor do Náutico, alô torcedor do esporte. Te inscreve no canal porque aqui eu sempre trago informações importantes do Náutico e também do esporte. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.